Olá coração perdi, tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Joyce do canal Joyce Casa e Jardim E hoje gente eu quero compartilhar com vocês essas minhas samambaias aqui que estão gigantescas Eu tenho algumas samambaias, a espécie dela é americana Então gente, fiquem comigo nesse vídeo até o final que eu vou falar pra vocês, mostrar o que eu vou fazer hoje aqui Segundo meu marido aí, não sei se vocês vão concordar Mas ele disse que já viu várias samambaias mais volumosas assim como as minhas ele nunca viu E eu confesso que eu também não vi, eu já vi grande assim em comprimento Agora em volume, as minhas samambaias aqui, não encontrei ainda, não vi nenhuma igual Confesso que eu estou um pouco relaxada aqui com as minhas samambaias Elas estão precisando de manutenção e faz algum tempo que eu estou adiando essa manutenção De retirar essas folhinhas secas aqui que estão atrapalhando o desenvolvimento das minhas samambaias Além dessas folhinhas secas aqui estarem roubando a energia que ela poderia estar mandando pras folhinhas novas que estão surgindo Ela está deixando as minhas samambaias não tão bonitas Faço adubação nela a cada 15 dias A adubação por aqui está ok, dá pra perceber né, que elas estão muito lindas e verdinhas Regas também, rego elas bastante com a água da chuva Sempre quando vai chover eu já coloco ela na rua pra elas tomarem um banho de chuva Porque faz muito bem pra elas Quem não sabe a água da chuva é rica em nitrogênio E pra deixar elas assim sempre bem verdinhas e lindas Já estou aqui com minha tesoura de poda esterilizada pra começar a fazer a manutenção ali, tirar as folhinhas secas Hoje não é dia de adubação, eu só faço adubação como eu falei a cada 15 dias nessas maravilhosas aqui Gente, eu gosto muito do adubo que eu uso Às vezes eu troco esse adubo que eu costumo usar pelos adubos que eu uso na minha orquídea Mas agora, como eu estou tendo bastante resultado com aquele adubo ali Que depois eu vou mostrar pra vocês qual é o adubo que eu uso nelas pra elas ficarem assim enormes e bonitas Eu estou usando com bastante frequência aquele meu adubo lá Que depois eu vou mostrar pra vocês Então eu vou começar a poda aqui dessas folhinhas com essa minha gigantesca aqui da minha matriz Não vou conseguir filmar eu aqui tirando as folhinhas secas da minha samambaia Mas eu vou explicar pra vocês como eu faço, que é muito fácil Primeiro eu vou levantar aqui a minha samambaia, nem vou tirar ela do lugar Porque talvez eu coloque um banquinho aqui pra eu ficar mais alta, pra não cansar o braço E aqui, gente, tem um segredo Tem que tirar as folhinhas bem rente Ui! Não dá pra ver aqui? Dá pra ver aqui, ó Tem que ser bem rente da raiz Não posso tirar a folhinha aqui, ó Tem que ser bem lá, rente com a raiz E também eu não posso tirar as raízes que estão aéreas Porque a plantinha vai sentir Então eu não costumo tirar essas raízes aéreas E olha só, gente, quantas folhinhas caindo aqui Porque a manutenção de tirar as folhinhas, de fazer essa poda já passou faz tempo Eu nem me lembro, na verdade, assim Eu tenho até vergonha de dizer qual foi a última vez que eu fiz essa poda aqui de manutenção Nas minhas samambais Eu acho que foi só quando eu troquei ela de vaso Olha só, eu fazendo a manutenção aqui da minha planta Olha só a bagunça E apreciando o beija-flor Olha só que lindo Ai, eu amo esses momentos Por isso que eu aprecio mesmo Eu paro de fazer tudo que eu tô fazendo e vou apreciar essa coisa linda Estou aqui, não dá um metro de distância dele E olha só, que coisa mais linda Que fofurice E eu fazendo a manutenção aqui Além do beija-flor Mais uma coisa que eu achei por aqui Um ninho de passarinho Que não sei o porquê, o motivo Mas que não foi pra frente e não foi utilizado, né? Mas olha só, vou deixar aqui Que já tem brotinho de samambaia dentro E a samambaia já tá gostando do ninho de passarinho Terminei de fazer a poda em uma samambaia só Tô vendo lá em cima que faltou tirar uma folhinha Mas tirei o máximo de folhinhas secas que eu consegui Olha só, tirei bastante folhinhas Algumas eu tirei sem querer Que não era pra ter tirado Agora coloquei meu banco ali Porque a pessoa só tem um metro e sessenta E fiquei com os braços muito levantados na ponta do pé Então aí precisei do banquinho Pra não forçar tantos braços Já coloquei a minha bacia ali Agora eu vou tirar a samambaia dali E fazer a rega por imersão Já vou mostrar pra vocês Que pelo menos uma vez na semana Quase sempre eu faço essa rega Porque ela gosta muito Além também da rega que eu faço na chuva, né? Às vezes eu coloco a samambaia quase sempre, né? Algumas vezes no mês aí Eu coloco sempre que possível também A samambaia pra tomar banho de chuva que ela adora Coloquei a minha samambaia aqui dentro da bacia E essa rega aqui, gente Eu não só coloco a samambaia aqui dentro Não deu pra ver, né? Mas a bacia tá embaixo Eu não coloco só a samambaia dentro da bacia E já logo tiro Não, eu deixo mais ou menos uma meia hora, vinte minutos Cada uma nessa rega de imersão Coloco aqui Agora eu vou fazer a manutenção Tirar as folhinhas Fazer a poda das outras samambaias E essa vai ficar aqui Outra coisa A minha rega de imersão Eu sempre coloco água morna A samambaia adora ser regada com água morna Vou começar a fazer a poda Das folhinhas secas nessa samambaia aqui Eu acho que essa daqui é a que tá mais precisando Mas essa daqui é porque ela tá muito pesada E na hora de pegar ela Eu não consigo ter muito controle pelo peso dela E aí ela vai se arrastando no chão E eu vou pisando em cima às vezes também Porque ela tá enorme e grande Então eu tenho que tomar mais cuidado Quando eu for fazer a rega de imersão Com essa samambaia Olha só É bem aqui É bem isso que tá acontecendo Essa daqui eu acho que é a maior Que eu tenho aqui E por isso que tá acontecendo isso Eu tô estragando as folhinhas de baixo Na hora de fazer essa rega aqui, ó Tenho que tomar mais cuidado E já troquei aqui a minha tesoura de poda Gente, fui lá buscar essa Porque como ela tá muito cheia de folhas Aquela lá tava muito grande Pra eu conseguir chegar bem lá Rente lá das raízes Pra não ficar tirando as folhinhas pela metade E de terminar de fazer a poda Nas minhas samambaias Agora vou terminar aqui Terminar não Vou continuar fazendo as regas de imersão Nas minhas samambaias Já coloquei essa daqui Pra escorrer em outra bacia Ela tá pesada Não dá pra mostrar Mas tem outra bacia ali Que ela tem que ser Tem que tirar esse excesso de água Pra ela ir pro lugar E já coloquei outra aqui E também vou repor A água morna Porque aí fica com menos água, né? E aí eu gosto de deixar a bacia bem cheia Pra que ela fique bem imersa Dentro da água Pra fazer a rega A rega por completo nela Pra que não fique Nenhuma parte sem ser regada Como a samambaia fica De 20 minutos a meia hora aqui dentro A água já esfriou, né? Então eu vou lá Fazer água morna Dentro da bacia Pra que ela seja regada Com água morna Como eu falei A samambaia adora ser regada Com água morna E também água da chuva Não pode esquecer Como vocês podem perceber Tirei bastante folhinhas secas Ainda tem uma e outra lá Que eu não tirei Ela já diminuiu ali O volume dela Mas essa poda é necessária Já estou aqui Com a última Samambaia Que eu estou fazendo A rega por imersão Já está escorrendo ali Um pouco a água Já vou pendurar ela aqui Junto com as outras Vou contar pra vocês Qual é o adubo Que eu uso E mais algumas dicas Vou falar agora Outra coisa Que você não pode deixar De fazer Nas suas verdinhas Nas suas samambaias É borrifar água Nas suas folhas Elas amam receber Aguinha nas folhas Quando eu borrifo água Nas folhas das samambaias Eu já aproveito Já molho aqui O meu lírio da paz Outras plantinhas Que estão embaixo Que também gostam Pronto Já borrifei água Já tirei as folhinhas secas Já fiz a rega por imersão Eu não costumo regar as folhas Para evitar as temidas pragas Então eu borrifo a água Que é diferente de regar De molhar as folhas De deixar as folhas encharcadas Uma vez por semana Quando eu vou passar água oxigenada 4 colheres de água oxigenada Para 1 litro de água Nas orquídeas Eu também borrifo Essa água oxigenada Nas samambaias Nas folhinhas Para evitar praga E também Uma vez ao mês Eu passo enxofre Nas folhas Borrifo enxofre Assim como eu faço Nas orquídeas É o mesmo dia Que eu passo nas orquídeas Eu já passo nas samambaias O adubo que eu super recomendo É esse aqui Da Vitaplan Verde foliar É pra passar nas folhas Mas eu faço a rega Por imersão Eu coloco uma tampinha A cada 1 litro de água E deixo as samambaias ali Na imersão Por 20, meia hora Eu vou fazer as coisas E vou trocando as samambaias Eu uso sempre a mesma água Como as minhas samambaias São saudáveis Eu posso aproveitar a mesma água E faço a rega por imersão Em todas elas Não sei vocês Mas eu acho Essas samambaias lindas É uma planta muito ansiosa Antiga Mas que dá um charme total Aqui pro meu pergolado Pro meu deck Espero que vocês tenham gostado Das dicas que eu dei Tenho certeza Que elas estão assim Lindas, verdinhas E bem volumosas Por conta dos meus cuidados Aqui Da adubação E dos cuidados Que eu tenho com elas Dedicação aqui Vale a pena Porque aí eu tenho Esse visual lindo aqui Na porta da minha cozinha O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Das dicas aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau